Música Segundo os familiares, esta casa foi invadida por um grupo de jovens no dia 24 deste mês, ainda a luz do dia, criando pânico às pessoas que se encontrava no momento dentro da habitação. Como contam, o caso aconteceu através de um conflito gerado dentro do bairro, com armas de fogo e arma branca. Eles são um grupo, eles são cinco, eles vêm com pedra e invadiram a minha avó casa, com um menino doente e deficiente lá. Eles se afrontaram, me abusam que estão naquele carro ali. A dona da casa teve a sua porta arrebentada e desde então tem gerado uma onda de medo e de insegurança. Já arrebentaram a minha avó porta, minha avó tem a porta aberta, se está dormindo com a porta aberta, tudo arrebentado. Já não vê a polícia e não fazem queixas para mim, essa manda ao tribunal. Não identificaram que a polícia é bem tímida, que está a criação, que está a criação na polícia, que está a mancha na polícia, que está a criação aí. Dizem que são cenas de vandalismo que acontecem frequentemente e sempre pedem a intervenção da polícia, que até o momento não conseguiu contornar a situação. Mais uma vez em conversa com a assessora da Polícia Nacional, esta não conseguiu passar nenhuma informação nem do caso da suposta agressão de um policial contra uma jovem de Achadinha, relatada na segunda-feira, e nem sobre este recente caso de vandalismo e de invasão à residência. Obrigado. 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 Obrigado.